Oi pessoal, eu sou o Victor e eu já vou jogar Machinarium, aqui de volta nesse joguinho aqui estilo Quixx da Amanita Design, que é os mesmos criadores do Quixx, do Chuchu, eu não sei se eu já gravei outro jogo da Amanita Design, eu acho que não, se vocês gostarem do Machinarium, se vocês gostarem do Chuchu, do Quixx eu posso trazer mais jogos aqui da Amanita Design, que com certeza vai ser tipo o mesmo estilo, o mesmo estilo de jogo mas antes de começar aqui já deixe seu like, se inscreva no canal se é novo e me siga nas redes sociais tá aparecendo aqui na tela, então vamos começar aqui, pressionar o botão ok, pressionei, continuar jogo que a gente continuou daqui, a gente tinha parado aqui e o que é isso, apareceu uma chave de lá, mas como será que eu vou chegar lá, igualzinho ó, olha o que é isso, o botão aqui, parece ser um botão, parece ser uma, um detalhe para fazer, sei lá o que é isso vamos, parece ser uma fornalha aqui, ó, eu vou tentar algumas coisas, tipo, assim, deixar assim, botão tem que ficar pronto tem que ficar no caindo, aí o negócio me pega, não sei se tem como me pegar e tem oportunidade, vai aqui, me pega lá e eu vou pra cá então pera, pra baixo, esse daqui tem que vir pra cima e esses dois não muda, acho que é assim deu abaixo, foi um carinho aqui, um pouquinho, veio aqui embaixo, será que deu certo? não sei deu acho que eu preciso passar pra onde, né aí, é daqui mesmo oh meu Deus, o que que é isso agora? hum, trocando tá bom, agora deixa eu tentar aqui vamos ver quebrou um negocinho ali, hein vamos usar um barco pera sim tem que colocar vermelho com azul vermelho com isso eu acho aí, pelo menos parou de piscar será que deu? hum, não sei vamos clicar aqui, ok e vamos ir logo pro reino hum e eu acho que a gente vai ficar lá ali, deu aí passamos a não lembro que fase que a gente tá não lembro que fase que a gente tá ai eles são ladrões mesmo uma bomba o dinheiro dele, coitado mas nossa que é isso? hum, derrotar não, ele me viu agora eu tô preso com esse cara aqui hum, carinha me esqueci o nome daquilo agora só que tá bom peraí no mas também Canada o hum e E aí, se eu queimar Eu não sei se dá pra queimar lá na lâmpada Só que se eu queimar e colocar aqui Dá pra fazer um Não lembro o nome agora Aí, ó Um negocinho de fumar lá E o que será que ele vai me dar em troca? Aí, ó Não dá pra caralho Me deu uma mãozinha E que esse buraco aqui? Um negocinho Mas tem dois? Dois pra cá Vou tentar derrubar essa passoura Derrubei Peguei Daí eu escapo Ombro pra eles escaparem também Meu Deus Ficaram comigo Vamos pra lá Vamos lá O que eu tenho que fazer? Não, esse bichinho vai roubar Coitado Coitado Vamos empurrar Vamos empurrar Eu tenho um plano Só não sei se vai funcionar ou não Vai lá buscar Isso Eu não vou lá Eu não vou lá Eu não sei o que Eu não dei pro exato Mas agora A gente pegou Uma polinha Vamos tentar de novo Só que agora Eu acho que vai ser É só colocar a chave Aqui E aqui Ele saiu Funcionou Era isso mesmo Que eu queria Era isso mesmo Que eu queria Não Onde é que é? Onde é que é? Teste Não sei Lá não tem mais nada pra fazer Tem um código Parece ser uma hora Que eu tenho que colocar Não sei Vamos pra lá Vamos Entrei Que eu não me lembro Eles me acharam E essa loja aqui Será que não tem nada? Não vou me fazer 4 4 4 4 e 40 Não 4 e 45 Com a certeza Quase certeza Mas vamos ver se é isso Pode ser outra coisa Não pode ser Um horário Então vamos 4 e 45 Abriu Tem um código Isso que você faz Eu acho Acho que não é fácil Não Não Tá semifaz não Aí Não E aí E aí E aí E aí Põe assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que tá quase Aí consegui E aí Não sei para que que eu vou usar isso Mas então, eu vou ver naquele... Esqueci o nome agora. Binóculos? Não, binóculos é outra coisa. Telescópio! Os ladrões? São eles? São eles! Eles vão colocar uma... Eles vão colocar uma bomba em Makinésio. Não! Uma bomba em Makinésio. E eu vou ter que resolver isso. Não, não é para apagar a luz não. Quero só passar por essa porta. E eu vou resolver isso no próximo vídeo. Mas pessoal... Mas a gente vai salvar... Ajudar a Makinésio na cidade... No próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E... Não? Deixe seu like se gostaram. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E me siga nas redes sociais. Até crescendo aí no final. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau! Nossa... Quanto tempo será que eu vou ter para parar aquela bomba? Não sei. Nossa... Tchau! 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 Tchau!